Durante o mês de junho, 623 pacientes passaram pela unidade crítica do pronto-socorro da Santa Casa. Foram 143 mulheres e 261 homens, a maioria na faixa etária dos 50 aos 79 anos. E o principal motivo que os levou para o serviço de urgência e emergência do hospital, tanto os pacientes do sexo feminino quanto os do sexo masculino, foi infarto agudo do miocárdio. A patologia principal são as doenças neurocardiovasculares, em especial a dor torácica, em segundo lugar os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, e em terceiro lugar, de uma maneira surpresa para nós, os pacientes politraumatizados graves, a gente chama de graves e gravíssimos. No mês de agosto, a pesquisa será realizada na unidade de decisão clínica não crítica, para onde são encaminhados os pacientes menos graves. Em uma análise preliminar, já é possível afirmar que grande parte dos atendimentos estão relacionados a acidentes, seja de trânsito, de trabalho ou doméstico. A gente sempre teve essa visão da Santa Casa com paciente muito grave. A gente está fazendo agora no mês de agosto a unidade de decisão clínica não crítica, então são os pacientes que têm um tempo um pouquinho maior para ser atendidos, e a gente tem percebido que boa parte dos politraumatizados vem com essa característica. Então, talvez a gente consiga, no final do mês de agosto, traçar todo o perfil e entender que os politraumatizados têm sido um volume grande na Santa Casa, mas, em especial, os pacientes de trauma moderado abaixo. A unidade crítica tem capacidade para atender seis pacientes simultaneamente. Neste momento, há 16 sendo atendidos. A superlutação é rotina no maior hospital do Estado. Daí a importância da pesquisa, para que a administração possa definir as melhores estratégias para a alocação dos recursos, que são escassos. Com isso, proteger a saúde do paciente que entra aqui. A gente não pode colocar ele em risco ao entrar na Santa Casa. Ele já tem um problema, nós não precisamos criar outro, essa é a ideia.